Meu nome é Neto. E o meu é Michel. E o meu é Miguel. E você está no... Calvonca! E hoje é o que, mamãe? Hoje é aniversário do Miguel. Hoje é aniversário do Miguel. E aqui, festa, que tema que é a tua festa, Miguel? Peppa Pig! Da Peppa e do... George! Da Peppa e do George, porque vai ser da Eloá, que é a prima do Miguel, e também vai ser do Miguel. Então, pegamos, dividimos a festa em... Peppa e George, é tudo misturado, né? Fizemos um bem-bolado, vamos mostrar os detalhes da festa pra vocês. Vem com a gente! Bom, começando a decoração, já colocamos um TNT azul na parede e já estamos colocando aqui a mesa com algumas coisas. Tem esse suporte de doces, que a gente pintou com tinta spray, o kit provençal de madeira, suporte de bexiga, esse kit provençal de MDF, que a gente vai colocar os docinhos. Essa botinha aqui é de cerâmica, cor de rosa a gente já tinha, colocamos um matinho ali em cima. Tem essa casinha aqui, que é um cofrinho, né? A gente pintou e imprimimos no computador as janelas e as portas e colamos aqui. Você encontra essa casinha, essas lojinhas de R$1, bem baratinha a casinha. Tem essa mesa aqui também de MDF, que é uma tábua. E também tem esse cavalete, colocamos também uns caixotes, dois caixotes de fruta aqui nessa lateral direita. E aqui na lateral esquerda, já tem o armário também, com essa madeira. E já tá as sacolinhas dos presentes aqui, ó. A sacolinha de doces, né? Sacolinha de doces, tem pipoca dentro, tem bala, pirulito. Já está pronta a cor de rosa e também a azul. As duas são conteúdos iguais. A gente fez essa impressão aqui no papel fotográfico da Pepa, que é igual a impressão desses copos. Esses copos de 500ml, que é tipo shake, né? Vem um canudinho, ó lá. Essa impressão não dá muito pra ver. A gente colocou um saquinho pra colocar o copinho dentro. E amarrou com um lacinho. Mas é a mesma impressão que tem na sacolinha dos doces ali, ó. Olha como ficou bonitinho. A gente quis colocar bem colorido, porque a cor da Pepa e o Jorge é praticamente o rosa e o azul, né? O rosa bebê, azul bebê. Mas a gente quis dar um colorido pra ficar mais diferente, digamos, pra não ficar um chá revelação, né? Aqui tá os copos de shake, com a tampa e o canudo, 500ml. Foi na base de 3,25 cada um. Saiu porque a gente fez poucas unidades. Fizemos 30 unidades dos copos. Fizemos os copos coloridos também. Além desses três, tem um pink. Aqui já tá o painel, que a gente já encheu as bexigas. Olha como que ficou. A gente trocou os kits de madeira e colocou branco, que ficou melhor. Que a gente tinha branco também. Aquele kit provençal de madeira em cima da mesa de MDF. Já ficou assim, ó. Vou mostrar os detalhes, ó. Colocamos um carpete aqui de grama. Aqui recortamos uma cartolina, offset, né? Emendamos. Pode fazer de EVA também. Acho que fica melhor se você fizer de EVA. Aqui a gente fez de papel mesmo, de cartolina. Porque se pisar em cima ali pode rasgar, né? E temos aqui também a bexiga, o balão da Peppa Pig. 25 unidades. Foi R$24,90 que nós pagamos. Deu um detalhe legal. Essas máscaras nós fizemos em EVA. Bem legal as máscaras. Colamos com palito aqui. Porque na hora de tirar foto, você pode pegar e colocar a máscara da Peppa Pig. Para tirar foto. Colocamos um vasinho aqui de calanchoe dentro do carro da Peppa Pig. Esse carro da família Pig foi R$18,90. Porque ele é feito de papel, né? É um offset aqui que você monta. Ficou legal. Deu um detalhe aqui do lado. O carro da Peppa. Já tínhamos o bonequinho da Peppa e do Jorge. Colocamos aqui no caixote. O regadorzinho também a gente já tinha para regar as plantinhas. O regadorzinho de plástico. Isso é bem baratinho. Foi um detalhe que a gente colocou aqui do lado. Mais um suporte de bexigas ali também. Aqui na mesa do bolo tem um suporte maior com várias bexigas coloridas. Da Peppa e do Jorge. Que vem 25 unidades. Que a gente comprou o pacote. Tinha mais um bonequinho, né? E esse suporte dos doces a gente colocou ali. Esse display de mesa totem. A gente pagou R$29,00. Veio vários personagens e várias coisinhas que a gente colocou na mesa aqui também. Que é feito de papel. A casinha que eu tinha mostrado para vocês. A gente pintou e imprimiu a janela e a porta. Colocamos mais uma poça de lama de cartolina aqui na mesa. A mesa é marrom, mas deu até um destaque. Ficou legal ali. O suporte que trocamos pelo branco. Fizemos esse catavento aqui, ó. Ele não roda. Ele é só decorativo mesmo. Um catavento com folha colorida de sulfite. Colocamos aqui no palito. Num vazinho com areia dentro ali. Para a gente poder fixar e deixar um peso para não voar. Mais um Jorge. Que a gente uniu o Jorge do Miguel. E a Eloá também tinha, né? O Jorge e a Peppa a gente colocou na mesa. Então tinha dois bonequinhos de cada. O bolo fake, três partes. Nós pagamos R$43,90. Que ele é de isopor, né? E aí nós colocamos a fita. E prendemos esses enfeitinhos que a gente fez. A casinha, a árvore. Aqui a gente prendeu na fita embaixo. Para não colar no bolo. Porque o bolo a gente aproveita para outras festas, né? Olha o bonequinho que a gente fez com caneta cordé rosa ali. Foi feito tudo em EVA. Isso aqui a gente colou na fita de cetim. Para não estragar o bolo. Porque o bolo é feito de EVA também, né? Olha lá, o adesivinho da Peppa lá já veio junto com aquele kit que a gente comprou. Esses kits aqui, ó. Que é tudo de papel que a gente destacou. Veio os personagens. Veio umas coisinhas que a gente usou para decorar mais a mesa. A mesa praticamente está pronta. Está faltando só os docinhos aqui, ó. Substituímos ali. Colocamos aqui esses pratinhos de louça que a gente tinha. Esse prato de suporte de doce foi R$5,00, ó. A gente pintou eles com spray mesmo, ó. Um cordé rosa e um azul. Aqui está mais outros personagens que vieram. Junto com o kit que a gente comprou de papel. São várias ideias do tema da Peppa e do Jorge, ó. Peppa Pig. A gente está mostrando para vocês aí. Dando uma ideia aqui de como poderia ser a festa, né? Dando ideias para vocês aí. E estamos mostrando como que ficou a nossa decoração. Falta colocar ainda os docinhos na mesa. Aqui também tem mais bexiga. A gente colocou outro suporte menor aqui no chão de bexiga. O armário já está aqui. Está faltando só a pipoca colorida. Vamos colocar mais um pacotinho com pipoca colorida aqui no meio que está faltando ainda. Com as sacolinhas. Praticamente a festa está pronta. Está montada. Só falta colocar os docinhos na mesa, né? O painel lá de TNT no fundo que a gente colocou. Já tem a posta de lama tudo aqui com o tapete de grama. A festa está montada. Aqui tem o TNT com as nuvens que foram feitas de cartolina. O papel branco que você tiver. O papel cartolina offset. A gente montou a casinha. Vamos mostrar os detalhes da nuvem aqui, ó. A gente foi feito aqui tudo com cartolina. E a casinha a gente imprimiu no computador as janelas. Mas você pode fazer tudo no papel também. Para ficar mais fácil a gente imprimiu no computador somente as janelas, né? Agora na mesa. Uma sugestão aqui. Como sobrou adesivo. A gente pegou uma garrafinha transparente. Colocou o adesivo ali. E colocamos os cataventos com umas bexiguinhas menores também. O suporte para bexiga que a gente vai colocar na mesa. E na mesa também tem a opção de colocar aqui, ó. Cachepô colorido. Com essa folha de seda colorida, né? Para dar um... Bastante colorido, como a gente falou. Para não ficar um chá revelação somente rosa, bebê e azul. Dar um colorido na festa. A gente pegou esses calanchoês aqui também. Está pronta aqui a nossa festa. E vamos mostrar agora com os docinhos como que ficou com as luzes também que nós colocamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Beleza! Se você chegou até aqui E não é inscrito Se inscreva no canal Clique no sininho para perder o vídeo Dê um like E compartilhe com todos que você quiser Comenta o que você achou da festa Tema da Pepa e do Jorge aqui no canal, tá bom? Quem é que vai fazer o cabonga lá? Obrigado, até o próximo vídeo e E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma